A Maria bonita, a levanta vai fazer um café Que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé Ai, vou passar um cafezinho pra tomar E eu é assim, minha filha A vida pra mim só começa depois do café Antes do café, eu creio, não converso com ninguém, nem falo com ninguém Aí depois que eu me assento, me tomo um cafezinho, né? Mô, café de bebido, credo Ô, Tiberno, não quer seu cafezinho? Ah, não quer café não, pelo amor dos cafés Me dá um embrulho no estômago Em embrulho no estômago o que, meu filho? Faz um sambinha pro negro, faz Eu vou te fazer um samba, aham Tá com samba no lado da venta Ô, gente, tem coca aí, 51, faz um sambinha aí Tem nada de samba, agora de manhã tomar samba Agora a linha de limão pra desenfastear Aí eu já conheço, não sei porquê que eu falo com ele de manhã, gente Não sei porquê que eu falo Ainda chamo pra tomar café, ainda incesto Ainda incesto pra ele tomar café É só começar, já quer ter tomado samba Vou tomar tomado samba, aham Tomado samba lá da tua venta, tu vai deixar Ó, não quer nem saber, vou tomar um cafezinho bem gostoso Terminar de passar aqui, né? Ai, tá tão bom, credo Coisa bom, um cafezinho, gente, credo Ai, já vai entrando na garrafa Já vai dando uma paz no coração da gente O rapaz não vieram ainda Foram pra rua E saíram de jejum Ó, não gosto, sai Que ninguém saia de casa de jejum, gente A gente tem que sair, tem que tomar, comer Pelo menos uma talhada de pão, cagado com uma margarina Ou uma bolacha Ou um bolo Hoje tem até rosca Ah, botei até mim pra cozinhar, antes sobrou, ó Três soca Adoro com café também Daqui a pouco eles aparecem Eles são assim, sabe? Eles são, eles são desses A gente chama, hein, ó, velho Aí quando eu acabo tudo Com o ar lipo, não tem? A chaleira Aí quando eu ar lipo o fogão tudo e a chaleira Aí vem, ô mãe, não tem nada pra comer Ah, não tem nada pra comer Vocês vão ver, eu não tenho nada pra comer Não quer, não chama o macho O outro ali também deixa dormir Deixa dormir Tô ligando mesmo Ai, o dia já vem raiando E a polícia já tá de pé Toma café E outra coisa, né, ó Um cafezinho feito assim No cuador, ok? No cuador é bem melhor, né?